Música Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, hoje é dia 15 de maio de 2023, hoje tem mais uma live né Mais uma live aqui no Youtube, com a minha participação Naldo Lissat, Neiri das Antenas, o França e também o nosso amigo Marco Antenas Nós quatro estaremos participando dessa live a partir das 20 horas, isso no horário de Brasília, ok? Então não perca nossa live aí, às 20 horas, horário de Brasília, batendo aquele papo legal com todos vocês aí, com todos os antenistas Com todos os sati-hobbistas aí do nosso Brasil, conversando sobre a migração das parabólicas, sobre o Sarn D2, sobre o 43W, enfim, sobre as oportunidades Aguardamos vocês!